Chega de esconder essa dor e sofrimento e baixa autoestima em virtude da sua calvície. Se você for um bom candidato, existe indicação de fazer o transplante capilar, o qual com certeza vai te oferecer um resultado bom e natural. Sendo assim, chega de sentir essa dor por conta da sua baixa autoestima e perda de qualidade de vida. Se for do seu interesse, se o que eu falei aqui faz sentido para você, entre em contato conosco. Disponibilizamos o nosso WhatsApp para que você possa retirar qualquer tipo de dúvida que você venha tendo. Assim como se for do seu interesse, se isso fez sentido para você marcar uma consulta presencial conosco. Vai ser um prazer em atender.